Eles Não Sabem Como Esta Pedra Cinzenta Em Que Me Sento E Descanso Como Este Ribeiro Manso Em Serenos Sobressaltos Como Estes Pinheiros Altos Que Em Verde E Ouro Se Agitem Como Estas Aves Que Gritam Em Bebedeiras De Azul Eles Não Sabem Que O Sonho É Vinho É Espuma É Fermento Bichinho A Lacre Sedento De Focinho Ponte Agudo No Perpétuo Movimento Eles Não Sabem Que O Son É Telecore Bincel Paz O Fusto Ou Capitão Arca Em Ogiva Vitral Mináculo De Catedral Contraponto Sinfonia Máscara Grega Magia Que É Retorta Que É Retorta Da Alquimista Mapa Do Mundo Distante Rosa Dos Ventos Infante Que É A Velo de Catedral Que É A Velo de Catedral Que É Cabo Da Boa Esperança Ouro Canela Marfim Ouro Canela Marfim Floreto De Espadachim Vastidor Passo De Dança Columina e Arlequim Passaram a voadora Para a raiz locomotiva Barco de proa festiva Alto forno geradora Sisão do ato no radar Ultrassom, televisão Desembarca em foguetão Na superfície lunar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança La 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 LALALALALALA LALALALALA